Jesus de Nazaré 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 Ele deverá subir até o topo do templo e proclamar que a hora da libertação está chegando Aqueles que acreditam e são fiéis a Deus se alegrarão com a vida que surgirá para eles Como está escrito, a luz surgirá para os que têm fé Apenas sejam corajosos e tenham cuidado ao observar todas as coisas escritas na lei de Moisés E não se distanciem do lado direito como do lado direito como do esquerdo Apenas lembrem-se, apenas lembrem-se disso, há sempre o amor de Deus Que seu nome seja bendito entre os homens Como é bendito como é bendito na imenso da libertação está chegando A luz surgirá para os que têm fé E todas as comemorações de Israel Amém Que o Senhor os abençoe e os preserve Que ele faça com que sua luz os ilumine Que o semblante do Senhor possa lhes trazer paz Amém Venha jantar na minha casa, Sabino Prometi aos meus filhos Obrigado José, José, escute Tem uma coisa que preciso falar com você É muito importante Venha comigo Vamos conversar Adiós, Josué Adiós, Daniel Niños, esperem-me Grandia a tu madre e padre que venham a ver-me amanhã Ouça, vá até a minha casa, Sabino Uma vez que aprendam um ofício, estarão livres Lembrem-se, apenas aqueles que sabem usar as mãos são livres Somente eles não são dependentes de ninguém José Por favor Ana Vou deixar vocês trabalhando sozinhos Sim, sim Não, eu faço Não, eu sou eu Não forcem a madeira Tenham cuidado Deixa eu Ana, pretendia falar com você depois do trabalho Mas posso falar agora Você sabe que meu marido Que Deus o tenha Gostava muito de você Ele devia ter falado com você Mas no final Ele mal podia falar Pobre homem Sempre que conseguia dormir Ele acordava pensando em sua filha Sozinha Sem um irmão Nenhum homem na casa E agora não consigo dormir E quando eu morrer E será em breve Por que está dizendo isso? Eu tenho o pressentimento que não viverei muito Ainda vai viver muito E vai poder dormir esta noite É uma grande mudança na vida de um homem Mas também sei que um homem solteiro é apenas metade E quanto ao contrato e a data do casamento Deixo com você e com o Rabino Obrigada, José Não se arrependerá Maria é uma boa moça E vai ser uma esposa linda Vamos assinar o contrato No primeiro dia da lua cheia E depois de anos de noivado Comemorar o casamento na época da colheita Quando a terra produz os seus frutos E todo o coração se alegra Com sorte, eu estarei viva Bom? Maria, Maria Vai Maria Vai Maria Vai Maria Vai Maria Vai Maria E manda em suas minhas Vai Maria Pai, Maria, Maria, Maria! Maria! Grave-se ao monte! Pai, Maria, Maria! Grave-se ao monte! Não tem a ver! Olhem, aqui está! Olhem, aqui está! Olhem, aqui está! Olhem! Olhem, aqui está! Muito bom! Olhem, aqui está! Este compromisso entre vocês dois, José e Maria, seja abençoado e santificado pela lei de Moisés e de Israel. Olhem, aqui está! Olhem! Olhem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem é você? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria, com quem está falando? Notícias de Elizabeth. Minha prima Elizabeth? Que notícias? Ela vai ter um filho daqui a três meses. A criança foi concebida há seis meses. No décimo nono dia de Tishri. Mas ela sempre foi estéril. E está velha demais. Que tolice é essa agora? Mas é verdade. Ela vai ter um filho. E eu preciso ir visitá-la. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, vamos, vamos logo, vinho tido e vinho branco, rápido, leve essa para lá, leve até ali, leve para lá, isso, vamos rápido, leve outro, você vai até o Egito, os sírios, rei Herodes, voltando aos judeus, será que é como disse, por identificarem o futuro com o passado que eles têm tantos profetas? Quanto a eles, é o sol que dá tantos profetas, muitos deles são inofensivos, pregam a religião e os deixamos ir, mas alguns pregam a rebeldia porque está escrito, o efeito da alfabetização tem sido desastroso nesse país, e esses nós eliminamos, Roma nos ensina que embora seja um descaso, a teologia é uma ótima forma de governar, Majestade, ouvi a palavra Messias, o que é exatamente o Messias? Ah, até você ouviu essa palavra horrível, Proclus, mas ele é um profeta ou é algo assim mais, bem, nem Roma, nem mesmo Roma, consegue influenciar o sonho dos homens, e o Messias é um sonho ruim, disfarçado para a solução de qualquer problema, alguém milagroso, uma recompensa para o bem, uma punição para quem faz o mal, ele é o portador da paz eterna. Então, pelo que entendo, pelo que disse, o Messias é muito pior que um profeta, no ponto de vista de Roma. Ah, os judeus concordam, mas tente dizer isso a eles. Não, 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 é mais sábio não consultá-los. Quando o Messias aparecer, destrua-o como a um escorpião. Não, você pode dizer ao imperador Augusto que pode ficar tranquilo em Roma. Não haverá Messias verdadeiro ou falso na Palestina enquanto eu viver. Venha Maria, se acomode. Podem ir, nós já estamos prontos. Deus a abençoe, Maria. Sous-titrage ST' 501 Maria, eu estava muito ansiosa para vê-la. Maria... Então é verdade. Como soube, quem lhe contou? Um mensageiro de Deus. E me disse outra coisa. Uma coisa maravilhosa. Você é bendita. Entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Como posso agradecer pela mãe do Senhor ter vindo me visitar no momento em que soube que havia chegado? A criança em meu ventre saltou de alegria. Minha alma proclama a grandeza do Senhor. E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por Ele ter escolhido a mais humilde de Suas servas. E Ele me disse que todas as gerações me felicitarão. Porque o Todo-Poderoso realizou obras em meu favor. É verdade o sonho de Maria? É verdade, sim. Chegaram notícias que Elizabeth vai ter um filho. Mesmo tendo passado da idade? Mesmo. Ela deve ter quase 50 anos. É a mulher de Zacarias. Ela é a prima de Maria. Que? Não posso acreditar. José. Você não vai me convidar a sua boda? Falta tempo para isso, Jotán. O contrato foi apenas firmado. Recién prometido e sua amada o abandona já. Típico em ela. Sempre foi um pouco estranha. Não como as outras. Você terá que aprender a viver com isso. Não, é verdade, José. Maria é extraordinária. Todos nós pensamos. Uma jovem extraordinária. Típico Dê-lhe para mim, Elisabeth. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo. Que nos abençoou com seus mandamentos e nos ordenou a iniciarmos nossos filhos na convenção do nosso pai, Abraão. Como esta criança entrou na convenção, que ele entre no estudo do Torá, no casamento e nas Escrituras. Amém. Este é o selo da carne, da convenção entre o Senhor e o seu povo. Qual é o nome da criança? O nome dele é... O nome dele será João. Quando você voltou a Nazaret, diga, José, o que você viu e ouviu. O que você sabe. Então, nosso Senhor dá vida onde não há vida possível. E uma vida será o filho de Deus, e outra será o seu profeta. Ve, conta tudo isso a José. Mas você pode acreditar? Você pode acreditar? Deus abrirá seu coração. Deus abençoe a sua vida. É demais para um homem acreditar. Mas você não é qualquer um. Você também foi escolhido. Estou muito magoado. Você iria ser minha esposa. Mas agora o voto terá que ser quebrado. Eu juro, nunca estive com ela. Eu já falei sobre a Isabel. Foi certo. Não se preocupe, eu acredito que seja a vontade de Deus. Você tem certeza? Ela mesma me contou. Não faça isso. As mulheres são as criações mais abençoadas e iluminadas de Deus. E graças ao Senhor por eu ser homem. Por favor, preciso do seu conselho. Que conselho posso lhe dar? Existe a lei? Rabino, eu... Eu... Agora não, agora não. E vocês? Vão brincar em outro lugar. Vão, vão, vão. Eu sei onde vamos. Eu sei onde vamos. Vamos fazer isso. Está escrito na lei que se durante o compromisso uma mulher pecar com outro homem... E os dois devem ser expulsos da cidade e apedrejados até a morte. E esse último traje será tirado do coração de Israel. Um homem deve se casar com uma mulher e se ela não vira o amor em seus olhos. É porque... Tem a marca da impureza. Ele deve escrever uma carta de repúdio e entregá-la em suas mãos. A lei é aplicada mesmo que eu não tenha levado Maria para minha casa? Sim. Só é necessário... Escrever a carta e entregar na presença de duas... Testemunhas. Não. Se fizer isso, a exporei a vergonha. Não posso. Não posso. Eu a levarei embora daqui. Mas em segredo. Deus conhece o segredo do coração. Confie nele e aceite. O senhor não vai abandoná-lo. Obrigado. Não. 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 José, filho de Davi, não tenha medo de tomar Maria como sua mulher. Ela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você deve lhe dar o nome de Jesus, o Salvador. Ela terá um filho, e você deve lhe dar o nome de Jesus. Você deve lhe dar o nome de Jesus. E aí, José, José, a bride está chegando. O Senhor, o Senhor, está chegando com os pecadores, Ele não deve ter sido, o Senhor! É que o Senhor tem o meu lar e seu coração. O Senhor, o Senhor, Deus te abençoe! O Senhor, Deus te abençoe! O Senhor, Deus te abençoe! Amém! Com este anel... Que com este anel... você seja dedicada a mim. Você seja dedicado a mim, de acordo com a lei de Moisés e de Israel. De acordo com a lei de Moisés e de Israel. Que o Senhor os abençoe e os preserve. Que o Senhor abra seus braços sobre vocês. Que o Senhor proteja sempre vocês e lhes dê paz. Amém. Amém. Não quer um doce? Eu mesmo fiz. Não, não. Já peguei. Obrigado. Oh, chega. Pegue, José. Um, de novo? É bom. Ótimo. Fácil doce. Fácil doce. Vossa Majestade sabe que nós sempre tratamos o seu país como uma nação livre e independente. Mas o governador da Síria decidiu incluir a Palestina no censo. E por isso... Censo no meu território. Na Galiléia, Judéia e Túria, qualquer que seja o motivo para isso, eles não entenderão. As pessoas ficariam ressentidas, desconfiadas, talvez, talvez até hostis. Como cônsul, estou aqui meramente para executar instruções. Meu caro cônsul, há um aspecto neste problema ao qual Roma e você estão ignorando completamente. E não creio que seja Roma. Os métodos que propõem para o seu senso são contrários à nossa tradição. Me permita, Vossa Majestade. Eu não creio que Marcos conheça a tradição a que Vossa Majestade se refere. Para esses propósitos oficiais que querem para o censo, toda pessoa que mora nesses territórios não acha que pertence onde vivem no momento, mas sim ao local de origem de toda a sua família, suas tribos. Eu posso chamar de tribo. Pode chamar de tribos. Um censo, na verdade, significa a mudança de cada pessoa de onde considera como sua cidade natal, a capital ancestral. Dignificar um lugar que às vezes não é mais que um local mal cheiroso. Você escolheu suas frases primorosamente, Caio Gaku. Então, se o censo for conduzido de acordo com a tradição local, acredita que seus súbditos aceitariam mais facilmente? Ah, entendo. Agora nós devemos ficar sob sua supervisão. Espera começar pelo rei. Mas isso não é... Ah, é sério, é sério. Faz ideia do que isso acarretará? A mudança de toda a população? A quebra do comércio? O Divino Augusto está contando com a compreensão de Vossa Majestade. Espero não ter que informá-lo de falta de cooperação. Agradeça ao Divino Augusto por sua inigualável benevolência. Censo, é um ardil para aumentar os tributos. E todos sabemos aonde vai o dinheiro. A Roma. Por que há de ser assim? O que nos dá Roma? Essa não é a questão. Os romanos querem contar-nos, saber quantos somos. Querem faz-nos saber que são nossos governantes. Mas nós não queremos governantes terrenais. Ninguém mais que o Senhor. Ninguém mais que Deus. Não é você que devemos recordar as escrituras. Guarda silêncio e ve a casa. Ofreço desculpas por meu filho. É muito jovem para entender. O que estão fazendo por a fé de nossos pais? Por toda a Galileia. Há milhares de judíos preparando-se para o que sempre estão falando aí dentro. A chegada do rei que nos vai liberar. Ven, filho. E o que estão fazendo sobre isso? Nada. Aceptamos a violência dos romanos como ovejas. Não merecemos que chegue nenhum rei. O rei esperado não fará violência nem derramamento de sangue. O que está escrito. Ele mesmo está puro de pecado. Mas Deus o fará poderoso através do espírito de santidade. E sabido por consejo da compreensão. Agora ve a casa. Quédate aí até que aprendas mais respeito por seus pais. Ora ve a casa. Preciso ir para Belém. Foi onde eu nasci. E Maria precisa vir comigo. Por quê? Por causa do censo. Até Augusto obedecerá a Deus. A profecia. Sim, a profecia. Para vós, ó Belém, que será a mais sábia das cidades, é de onde virá o Cordeiro para o meu povo de Israel. Se eu pudesse ir junto com vocês. Se eu... Eu... Mas José... vai precisar de ajuda... quando ele nascer. Não se preocupe, Ana. Ele será muito bem cuidado. Tudo irá ser feito... como Deus ordenou. Quando ele nascer... E aí... Me... Cal... Ou... Pedersa... E aí... Amém. 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 Eles devem ser reis, meu Lorde. De terras diferentes. Eu lhe disse que não iríamos ser os únicos a ver o sinal. Venham em paz. Para onde vão? Para onde fomos levados. Seguimos aquela estrela. Eu tenho certeza que Herodes mantém uma vigilância rígida em sua fronteira. Ele deve saber que nós a cruzamos. Eu teria que dizer a ele o que Baltazar disse. Que seguirei a estrela para onde ela for. Mas o que encontraremos? Todos os meus cálculos mostram que deve haver uma nova criatura, uma nova estrela. Existe até mesmo precisão no local e ora. Então me decidi seguir em frente e procurar o que foi revelado. Não sabe o que é? Apenas que será uma coisa maravilhosa. As estrelas não estão distantes. Fazem parte da vida dos homens. A ascensão de uma nova estrela perpetua uma imensa obra dos céus que sempre se reproduziu na terra. O universo está prestes a nos trazer uma maravilha que está além de nossa compreensão. Sua estrela, meu irmão Baltazar, é mesmo um sinal de um milagre. O divino Joroastro diz. O próximo profeta irá aparecer em uma terra estrangeira. E a verdade que lhe revelará será apenas o princípio para o seu povo. Apenas uma verdade. É apenas um Deus. O restante nada significa. O povo de Israel sabe disso. Muitos homens sábios estiveram próximos a ele. E suas escrituras confirmam meus cálculos. Um rei está prestes a nascer. Um rei. Um rei que nos libertará das maldades do mundo. Onde ele nascerá? A Sagrada Escritura aponta uma pequena cidade na Judeia chamada Belém. 4 2 1 2 2 1 2 2 2 Descanse aqui. Encontrarei um lugar. Por favor, posso falar com o senhor? O que quer? Preciso muito de um lugar para esta noite. Minha mulher vai dar à luz e... Não, não posso lhe ajudar. Estou com muita gente aqui. Não está vendo? Vamos! Feche a porta. Quantas vezes tenho que dizer para deixar os portões fechados? Nada. Deja ver outro lugar. Trataré de novo. Como te sientes? Não me agrada deixarte sola. Crees que podes caminar um pouco mais? Apoie-te. Não! Não! Quero-te. Quero-te. Deus nos ajudará. Se... Deja. Então, não há problema! Malha! Não há problema! Teve aqui! Venha comigo. Traga seu chumento. Muito bem. Se você passar por aquele portão ali, do outro lado das muralhas de Jerusalém, você vai encontrar alguns estábulos e cavernos, pelo que sei, bem aquecidos e cheios, é, sim, cheios de capim fresco. Ah, veja, é logo ali. Está vendo? Ótimo. Muito bem. Se eu puder, eu irei até lá ajudar. E se alguém tentar impedi-los, diga que Abigail mandou você. Abigail, não se esqueçam. Não esquecerei. Obrigado. Obrigado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que é?